Eu vou mandar o papo reto e ele vem pra sacudir Se tu não o conhece MC Torvi Oi Quem tem tua fé segue ela, tá ligado? Depois eu ori Rapaziada, muito obrigado de coração, Peixim, Frank, a firma é forte Adeus MC aqui atrás aqui, ó Aí eu vou dar um papo a você, irmão Nunca desista do sonho de vocês O meu sonho era pisar aqui, tá ligado? E hoje eu tô realizando Entendeu? DJ, 150, tá? Oi, bota o balão pra subir Joga o lança na mão dela Ela largou a faculdade Não quer vida de donzela Trocou a noitada na barra Pelo baile de favela Fica difícil explicar Até a mulher deseja ela Patricinha, tu não é boba Você sabe o que é bom Do que adianta tá na barra E não poder fumar, mas não Tu quer ver os amigos de Glock com peito de trinta Tu do Kamikaze No baile da Rocinha é certo te arrastar pra base Aonde tu dá pra isso? Da Baby Leite ainda vai Tu é Patricinha lá na barra Na Rocinha tu vira piranha Tu é Patricinha lá na barra Na Rocinha tu vira piranha Tu é Patricinha lá na barra Aqui pra nós tu é piranha Bota o balão pra subir Joga o lança na mão dela Ela largou a faculdade Não quer vida de donzela Trocou a noitada da barra Pelo baile de favela Fica difícil explicar Até a mulher deseja ela Patricinha, tu não é boba Você sabe o que é bom Do que adianta tá na barra E não poder fumar balão Tu quer ver os amigos de Glock com peito de trinta Tu do Kamikaze No baile da Rocinha é certo te arrastar pra base Aonde tu dá pra isso? Da Baby Leite ainda vai Tu é Patricinha lá na barra Na Rocinha tu vira piranha Tu é Patricinha lá na barra Tu é Patricinha lá na barra Aqui pra nós tu é piranha Entendeu ou não entendeu? Vou te dar leão pra porreta Aproveitar que eu tô aqui Pra quem não me conhece Satisfação eu sou o Torvi Eu já cansei de te falar Mas você não dá ouvido Teu tesão é perigoso Tu só gosta de bandido Teu bumbum em troca de bala A buceta por maconha O que descreve essa mina É a frase sem vergonha O Juninho passou, te olhou Você sorriu, deu confiança Agora aguenta piranha Agora aguenta piranha Agora aguenta piranha Nós vivi da putaria Globo Que vivi de fama Agora aguenta porra Agora aguenta porra Agora aguenta piranha Nós vivi da putaria Globo Que vivi de fama Agora aguenta porra Agora aguenta piranha Nós vivi da putaria Globo Que vivi de fama Aí o meu papo é reto Se liga no recado Quem não gosta dos alemão Então bota o dedo pro alto Ô bota a cara atrás do poste Tu tá palmeado O AR canteou Cozão pede reforço no rádio Não adianta operação Com carro reforçado O sobrenome do meiota É ingressabilitado O IG deu rasante Querendo sofocar Ficou fodido E tomou logo Um rajadão de AK Aqui a Glock não trava E o menor não brinca Descarregaram no ralá O pentão de 30 Era difícil Na infância Eu sempre rejeitado Eu nunca tive ajuda Do que chamam de Estado Aí pega a visão Pega a visão Olha seu doutor Assim não passa e fica Criança chorando Por perder pai de família Criança chorando Por perder pai de família Criança chorando Por perder pai de... Olha seu doutor Assim não passa e fica Criança chorando Por perder pai de família Criança chorando Por perder pai de família Sem neurose o papo é reto Se liga que eu não me engano Sem neurose eu sou teu fã Porra Mano Pé de pano O bagulho é doido Eu já cheguei É nesse instante Eu nasci te ouvindo Porra Meu padrinho Frank Sem neurose mano Se liga Então não se esquece Lá em Resende Você falou pra mim Não vem dar uma de sério Eu claro que eu te dei uma moral Te dei mesmo É verdade Então mano É nóis papai É nóis É nóis É nóis papai É nóis papai É nóis papai